O filme de terror ele nasce logo no comecinho do cinema ou ele demora um pouco pra entrar no... Cara, na década de 20 ali no expressionismo alemão a gente teve já vários ícones do terror, né? Por exemplo, o expressionismo alemão era o Nosferatu lá do Murnau, né? Que era pra ter sido o Drácula. O Paquito, se puder, acha uma imagem do Nosferatu aí, é bem perturbador, né? 1922, velho, esse filme é maravilhoso, tem no YouTube completo pra ver e tal. Cara, eu acho que eu não assisto até hoje, todo mundo já viu umas cenas, né? Tem que assistir. Veja, veja, cara, veja. Mas veja naquele... Qual que era o lance? O que que acontece? O Murnau, que é um diretor alemão e tal, ele queria gravar Drácula, do Bram Stoker. E tinha os direitos? O Bram Stoker já tinha morrido nessa época, eles estavam gravando em 1921 ali. E os herdeiros dele falaram, não, vamos liberar não, não vai gravar nada não. E aí ele falou, beleza, então eu vou criar o meu... Aí trocou nomes, trocou nomes ali, não era o Conde Drácula, era o Conde Orlok, né? Olha lá, cara, eu acho muito perturbador essa imagem. Maravilhoso, o Max Schreck. Não é o Schreck, eu não sei se o Schreck e o Ogro foram inspirados no ator. Ah, é? É Max Schreck. Pô, com certeza. Mas enfim. Olha que legal. É, maravilhoso. E a história dele é meio parecida com a do Drácula, assim? É praticamente a mesma. É a mesma, ele troca alguns elementos, porém, esse filme aí, ele trouxe coisas que o Drácula não tinha. Por exemplo, que a gente conhece hoje, vampiro não pode andar à luz do dia. O Drácula não tinha isso? Não tinha isso. Ele não morria por conta da luz do sol. Não queimar. O Nosferatu é que trouxe isso no fim ali, então... E, cara, é engraçado, ali na década de 30, 1930, a gente teve o Drácula da Universal depois, né? Que é, enfim... Vê se acha também, por favor. Traz o Drácula ali do... Pra ter branco também. Bela Lugosi e tal. Ah, é famoso também. Bela Lugosi. E aí, esse lance... A gente tem a década de 20, aí tem o gabinete do Dr. Caligari, né? Você tem vários outros exemplos. Mas o terror nessa época era que estilo, assim? Não era uma coisa sanguinolenta? Era bem estilizado, talvez? Era uma coisa mais romântica, né? Era um terror pronto. Bela Lugosi, grande Bela Lugosi também. Era uma coisa mais chique, né? Assim, uma... É, mais romântica e tal. Mais poética, né? Entendi. Aquela coisa mais assim... Até porque tem um detalhe que... Não tinha um jump scare, né? Não. Com certeza não. Eu acho que o jump scare quando apareceu foi uma coisa legal, mas depois virou a carne de vaca, né? Meu Deus. Dá pra gente falar que o horror, ele é um gênero no cinema que, mais do que outros, bebeu muito da literatura quando ele começou. Concordo. Enquanto, por exemplo, a gente pensa na comédia que bebeu muito ali de teatro, né? Tragédias gregas e tal. A maioria dos filmes que você vai ver dessa época são adaptações literárias. Então, ele trazia muito desse lado mais poético que o Lucas falou. E, na época, por parte dos criadores, dos cineastas, não se pensava tanto nessa ideia de que eu tô fazendo esse filme pra botar medo na galera. Ah, não! Porque o horror, na literatura, ele vem muito com uma proposta de eu vou lidar com medos humanos. Certo. Mas os medos humanos vão estar sempre trazendo um questionamento sobre a humanidade. Não é pra dar susto, então? Não, é... Tanto que o horror se cruza muito com ficção científica por causa disso. Um dos grandes nomes, por exemplo, é a Mary Shedd com Frankenstein. Sim. Frankenstein é uma obra que, tipo, você consegue levantar várias questões filosóficas dentro dela. Inclusive, agora, com inteligência artificial, vai voltar essa discussão do Frankenstein, cara. De dois em dois anos, lança-se um filme que é inspirado em Frankenstein. O último, mais recente, foi Megan, que estourou em dancing no TikTok. E vai lançar um... Ah, tudo é a boneca. Ah, tá, tá. Tudo é a boneca. E vai lançar um agora, do Yorgos Lancius, que chama Poor Things, com a Emma. Cara, esse filme vai ser foda. E ele é uma versão feminina do... Cara, Frankenstein é genial, né? É a ideia, cara. Se você pensar, naquela época, aquela mulher ter aquela ideia... Não, é genial. Drácula também é um que eu coloco na lista, né? Quando você... E o Drácula... Desculpa te interromper, mas ele é feito... Eu fui ver depois. Ele é feito todo em forma de diário, né? Sim, são cartas e diários. Cartas, exatamente. É uma narrativa muito louca, né? É muito louca. Porque tem uma imersão. É, você entra naquele negócio. Sim, tanto que um filme que muita gente não gosta, mas eu gosto pra caramba do Drácula, é o Drácula do Bram Stoker. Eu adoro aquele filme. Eu gosto pra caramba. Tem muita gente que não gosta da pegada romântica que ele traz. Mas por quê? Essa pegada romântica existe no Drácula, mas de forma bem mais sutil. Romântica em que sentido? É porque o Drácula do Bram Stoker, o filme, né? É dos anos 90 e... É 92. 92, né? Ele vai muito pra aquele lado do Drácula, tá buscando a amada dele. Ah, verdade. E foca bastante nisso. Mas é uma coisa que nunca me incomodou. Meio justificando... Cara, mas o filme é muito bonito, né? Cara, aquela corrida antes do sol se pôr, né? Aquele desespero que você tem, né? Ele coloca essa ideia das cartas e as cenas em que ele intercala ali. Keanu Reeves, brilhante na aplação, só que não. Pode crer, né? Keanu Reeves, cara, é um cara que você não pode exigir muito dele. É um cara que a gente ama, é carismático. Mas você sabe que ele vai entregar a mesma coisa sempre. Cara, no YouTube, se você botar lá, Dracula Bram Stoker, Keanu Reeves Lines. Tem umas cenas dele que parece que ele vai vomitar quando ele vai falar. Coitado, Keanu, mas enfim. Ó, love you, Keanu. Adoro ele também. Sim, mas o filme é muito bom. E assim... Então, no começo, o horror não tinha essa função de dar medo e dar susto. Era mais discutir essa coisa do medo, como ficção científica também às vezes vai nessa coisa. E a gente pode até falar depois também quando a ficção científica encontra com o horror, né? O tal do horror cósmico, né? Alguma coisa. Mas você falou em horror e a gente tá falando de terror. Tem uma diferença em terror e horror? Eu uso muito os dois termos sem questão de fazer diferenciação. A diferença existe e assim, eu vou te entregar uma explicação resumida. Tá. Resumidamente, pense assim. Terror e horror se diferenciam pelos sentimentos que eles buscam causar no público. O terror causa o medo antes e o horror causa o medo depois. Olha que legal isso. Chegou numa casa assombrada. A casa já é sombria. Você já tá com medo antes de qualquer coisa acontecer. Isso é o terror. Entendi. O horror é você passou por um trauma. Você acabou de ver seu colega ser assassinado e você ficou traumatizado com aquilo. É a sensação pós-experiência. É a sensação pós-experiência. Só que essa discussão, ela existe muito, inclusive, no âmbito da literatura. Até por essa questão de estudo acadêmico e tal. Mas assim, se você me falar, me cite exemplos de filmes que são considerados de terror e horror. Posso te citar alguns, mas assim, eu não conheço nenhum que seja só um ou só outro. Até porque no desenvolvimento do enredo de um filme, geralmente vai ter a parte em que... O Stephen King fala isso no Sobre a Escrita que você comentou. Total. Ele fala que em todas as obras dele, ele tem que saber quando usar o terror e quando usar o horror. Então, essa discussão, inclusive, de nomenclatura de gênero dentro do horror, é uma discussão que muita gente da área é até um pouco contra ela existir, porque essa divisão de gêneros é uma coisa muito mais mercadológica. Para você saber como vender. A gente tem até agora essa nova divisão do novo horror, né? Pós-horror, né? Pós-horror, né? Mas isso aí deu uma sumida. Deu uma sumida, né? Porque a galera deu um rating. Foi o jornalista que usou, e aí as pessoas falaram, é mesmo, né? Agora o terror tá diferente. Mas meio que... Terror é terror, né? Porque, na verdade, isso aí vem de pessoas que não conhecem o gênero. Porque, assim, você... Dentro do gênero de horror, assim como dentro de qualquer gênero, você vai encontrar filmes que têm uma proposta de uma pegada mais profunda, mais reflexiva. E alguns que vão ter uma proposta, às vezes, mais rasa, entre aspas. Mas tá tudo bem. Vão estar ali cumprindo o seu objetivo. E aí